Começando mais um Correria DJ A gente tá no segundo evento corporativo de hoje Vamos que vamos Ainda tem um evento final de semana Vamos com o projetor aqui, caixinha de som ali E vamos que vamos Aí ó, equipamento montado aí ó, mais um Correria DJ Vamos que vamos galera Aí ó, a gente tem que montar a cerimônia ali Mas vai dar tudo certo, vambora, vambora Choveu né, tá chovendo ainda ó, pra vocês verem Infelizmente a noiva não vai conseguir montar ali fora não ó Tô vendo bem ó Tá vendo? Aí, o pessoal montou aqui dentro, tá bem bonito Ó, o arco da noiva aí ó Tá vendo? Mesa de bolo lá atrás, eu tô aqui Ó Ó, tô montadinho ali O Daí hoje tá me acompanhando Vamos que vamos Aí ó Vamos que vamos Mais um Correria DJ Olha só Ah é Ah é Umett E aí Faz os padrinhos Pessoa cerimônia galera Vamos que vamos hein Gente, muito porrói hoje É, curtindo o porrói Vamos que vamos Tudo nessa hein Você tá bombando aí Gente É rapaziada Olha a galerinha aí Olha a gente dançar coladinho Ei bailão, vambora Bom galerinha Acabei de chegar Já tá aqui guardado Já tomei banho Só não liguei o computador ainda Mas, enfim Eu não filmei pra vocês a chegada A saída de lá Porque tinha muita lama A gente tava com medo de agarrar Mas deu tudo certo, conseguimos sair de boa Tamo aí, sujei um pouquinho Com sapato de lama Eu já liquei ele Limpinho, sapatinho E é isso aí galera Vamos que vamos Mais uma corrida de rebelência Tchau Tchau